Se é sinto dizer Deixo o céu seguir Tão tarde que nem vou dormir São minutos e motivos pra depois Atravesso a linha do trem Nunca quis ir embora O tempo vai sorrir do que foi Um dia ainda vou voltar Se é sinto dizer Só lembro o que já fiz Esqueço do que sempre quis Perco no silêncio E volto Bem depois Atravesso a linha do trem Nunca quis ir embora O tempo vai sorrir do que foi Um dia ainda vou voltar Atravesso a linha do trem Atravesso a linha do trem Nunca quis ir embora O tempo vai sorrir do que foi Um dia ainda vou voltar Um dia 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 Legenda Adriana Zanotto